Dá um susto adoro Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Goma a mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou o ursinho Gami Oh yeah oh Gami 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 Bairinho, badol e festa Bambinho, badol e festa Braidinho, badol e festa Festa pop Bairinho, badol e festa Bambinho, badol e festa Braidinho, badol e festa Festa pop Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Goma a mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou o ursinho Gami Oh yeah Si podes trincar-me Sim podes trincar-me Cam-mi quami, cam-mi, cam-mi, cam-mi Paidinho, batoli, festa Bambinho, batoli, festa Bredinho, batoli, festa, festa Batinho da dola e festa Batinho da dola e festa Batinho da dola e festa Eu sou ursinho gamme Um ursinho gamme Eu sou um doce muito doce Sou ursinho gamme Goma a mexer Sou Ursinho gamme Sempre a sorrir a divertir Sou ursinho gamme Eu sou um ursinho gamme Sou eu ursinho gamme Eu sou um doce muito doce Sou Urcinho Gamer Come a mexer Sou eu Urcinho Gamer Sempre a sorrir e divertir Sou Urcinho Gamer Oi e aí Na festa de papo Festa PAP Festa PAP